Uma outra notícia que também chacoalhou muitos mercados foi a convocação do ex-ministro da Fazenda e do Planejamento Guido Mantega para a equipe de transição. Ele deu uma entrevista agora há pouco à Globo News dizendo que não será ministro, mas que está na retaguarda. E o nome de Mantega é um nome que causa calafrios em muita gente no mercado, muitos investidores, porque o Mantega foi responsável pelos piores anos do governo Dilma Rousseff quando esteve à frente da economia. Ele também teve muitos problemas com a justiça, chegou a ser preso e liberado horas depois numa das fases da Operação Lava Jato. Era conhecido, tinha um codinome de italiano, assim como Palocci, o novo italiano, nas listas de propina da Aldebrecht. Então é um nome que muita gente, até dentro dessa própria equipe de transição, aqueles que não são petistas, vem com muita resistência, mas foi chamado, vamos aguardar para saber qual será de fato o papel dele.